Eu convido agora o vereador Edson Souza para fazer a entrega a Maria Nazaré de Faria do título de Mulher Cidadã 2019. Natural de Nova Serrana, Maria Nazaré de Faria é a terceira filha de uma família de três irmãos. É filha de Sebastião Ferreira do Amaral e Grijalma de Maia. Casada com o Rias Ferreira de Faria, é mãe da Laura, do Guilherme, da Fernanda e avó do Bernardo e da Mariana. Começou a trabalhar ainda jovem na fábrica de bebidas Naná por um período de cinco anos. Posteriormente, se formou para professora primária e também em direito pela antiga Fadon, vindo a se especializar em direito previdenciário. Maria Nazaré também atuou como coordenadora no escritório Maia Amaral, juntamente com seus irmãos Geraldo Magela do Amaral e Alcione Maia do Amaral. Atualmente aposentada, exerce suas funções de advogada. Maria Nazaré de Faria recebe agora das mãos do vereador Edson Souza o diploma Mulher Cidadã 2019. Música 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 Boa noite a todos. Agradeço a você Edson a oportunidade de estar aqui e receber essa honrosa homenagem. Muito obrigada. Agradeço aos meus familiares, em especial ao meu marido, pelo apoio e pela dedicação. Uma boa noite a todos. Obrigada. Agradeço aos meus familiares. Agradeço aos meus companérios. Agradeço aos meus amigos. Agradeço aos meus amigos. Obrigado.